Deus abençoe os irmãos, amém! Vamos tomar o Senhor de abertes! Amém! Quero vos lembrar o cenário Do nosso glorioso, do Deus forte Ao fim seu aniversário Antes de que muita morte Foi no alto a terra da colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de morto assassina Por luz e o madeiro pesado Deus abençoe o mar e o mar e o mar e o mar e o mar Mas confusas também Por o bar atrapado o muquelo Mas Jesus não incolou Por ninguém Contra assim Ó gördes! Nos bênçãos, nos céus e a terra Foi o bom Jesus, bem durado Estava travada a guerra Escrevi o ator, o pecado Foi o alto da terra, a colina Em Jesus foi cruz e pintado Pelos palpes de mãos assassina Como o seu mar tem o pesado Deus a voz interpara o mar eterno Pelos tratos e danças também Quando o mar agraparam o levo Mas Jesus não lidou com ninguém Eu fico com sua igreja E ficasse em Jesus a pé Até que gostei de vestida Com espírito branco também Foi o alto daquela colina Que Jesus foi cruz e pintado Pelos palpes de mãos assassina Como o seu mar tem o pesado Deus a voz interpara o mar eterno Os tratos e danças também O cara trabalhava o levo Mas Jesus não lidou com ninguém Amém